O Bom Dia Minas é um telejornal local, apresentado de segunda a sexta-feira, no horário das seis às sete e trinta. O programa adota a linha de prestação de serviços, aborda as primeiras notícias, o que aconteceu na madrugada e apresenta a agenda de eventos do dia. Traz as notícias da cidade e do estado, com foco no esporte, no trânsito, no tempo e nos serviços.